Ganhe R$74,00 com a nova missão da Coinbase. Pessoal, vem comigo que eu vou mostrar para vocês passo a passo do que fazer para estar faturando esses R$74,00 e já colocar no bolso. Vamos que vamos. Lembrando que esse vídeo aqui não é um vídeo de recomendação de investimento, então sempre façam sua própria autoanálise. Bora para o vídeo. Vamos que vamos, pessoal. Trouxe para vocês esse vídeo, foi hoje, aqui, ganhar R$45,00 na hora, na promoção aqui da Coinbase. E agora, pessoal, hoje, dia 6 do 2, a quase meia-noite aqui, acabou de surgir uma nova missão. Então vamos lá, vamos faturar essa grana aqui também e colocar no bolso essa grana. Pessoal, estou falando para vocês dessa nova missão aqui. Só que tem um detalhe importante. Não está aparecendo missões aqui na tela inicial. Antigamente ficava aqui. Se casos de vocês não apareceram, tem duas hipóteses. Eles mandam devagar. Eles mandam para uma parcela de pessoas, mandam para outra. Não sei quais são os critérios da Coinbase. Eles vão mandando por etapas. Se não aparecer, eu espero que pode ser que apareça para vocês. Beleza? Caso não apareça aqui na tela inicial, faça o seguinte. Entra aqui em navegador. Entra em navegador. E está aqui. Pessoal, essa aqui, muitas pessoas estão perguntando para mim. Tô aqui nisso. O primeiro domínio de blockchain. Para vocês fazerem isso aqui, vocês precisam aqui... Vocês vão precisar gastar 20 dólares. Vocês vão precisar gastar 20 dólares para comprar um domínio na blockchain. Só que o prêmio é 20 dólares. Então, não compensa. Gastar 20 para ganhar 20 não compensa. A missão que nós vamos fazer é essa daqui. Mint um pacote básico. Vamos clicar aqui. E é essa missão aqui que nós vamos estar fazendo para estar faturando 15 dólares. Então, vamos lá. 15 dólares hoje, de acordo com o dólar de hoje, está dando aqui R$74,46. Nós vamos ganhar o token 0,0. Que token é esse, Marcelo? Nós vamos estar ganhando esse token aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, internet. Aqui, o token 0,0. Beleza? Token 0,0. Hoje está valendo R$0,34 cada token. Beleza? A alta histórica desse token aqui chegou aqui mais ou menos a... Quando listou, depois só despencou. A R$7,90. Mercados. O token que pode ser negociado na Comex, na Coinbase Exchange, na Uniswap e na Gate. Beleza? Mas, por enquanto, nós só vamos ganhar. Porque eu ouvi pessoas falando que não dava para enviar para a Coinbase. Então, se não dá para enviar na Coinbase, vamos deixar paradinho ali. Que depois, mais para frente, a gente vende. Mint um pacote básico de NFT da Pulse. Beleza? Pacote básico que inclui 10 tokens sociais de criadores na Pulse. Tempo aqui, 2 minutos, pessoal. Super fácil, pelo jeito, hein? Super fácil. Vamos lá, então. O que você fará? Pacote básico que inclui 10 tokens sociais de criadores da Pulse. A Pulse é uma plataforma de tokens sociais que permite aos criadores lançarem pontos de fidelidade na blockchain. Na forma de tokens fungíveis e distribuí-los em sua comunidade para oferecer exclusividades. E aqui fala aqui, funde o Coinbase Wallet com 3 Matix on the Polygon Network para mintar e pagar a taxa de gás. Então, para poder ganhar esses 15 dólares, nós precisamos ter aqui 3 Matix na nossa carteira. Vamos ver quanto dá 3 Matix aqui. 3 Matix, 3 Matix aqui, não é tão baratinho não. 3 Matix está dando 11 reais. Então, vai com 12, vai. 11,99. Então, para poder mintar isso aqui, precisa ter 3 Matix que vai custar aqui 12 reais. Mais 12 reais para nós estarmos ganhando aqui. Quanto que eu falei que era mesmo? 74? Está valendo. É lucro, né? Vai gastar 11 para ganhar 74? Está ótimo, né? Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Eu não tenho Matix na minha carteira, eu vou ter que enviar. Então, eu vou ter que ter 3 Matix na minha carteira para poder pagar as taxas de gás, aqui para cobrir as taxas de gás. Mintar your Pulse, NFTs, Start Pack. Clica em Mint, Unlock, Chain, Receive 15 dólares em token 00. Vamos lá, então, pessoal. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou precisar enviar 3 Matix para mim aqui. Clica aqui, então, em Receber. Vocês vão clicar aqui em Receber. E tem aqui, ó, Receber da Coinbase. Eu posso receber da rede... Aqui, fala aqui, ó. É, Base. Esqueci o nome dessa rede. Primeira Smart Chain e da Polygon Matix, beleza? Clica aqui, então. Clica aqui. Ó, copiado para transferência. Então, nós acabamos de copiar nosso endereço aqui, beleza? Tem aqui, ó, Polygon Matix, beleza? Nós vamos copiar isso aqui e está enviando os tokens para cá. Vou vir aqui na minha MetaMask, beleza? Estou aqui na minha MetaMask. Tem aqui Matix. Vou clicar em Matix. Vou clicar aqui em Enviar. Vou colocar o endereço que eu acabei de colar. Está aqui, beleza? E tem aqui, ó, Matix. Três. Vou enviar três Matix, que vai dar 2 dólares e 41 aqui, beleza? Taxa de gás não é nada, vezes nada. Merreca, merreca. Matix é taxas baixas, baixíssimas. Vou clicar aqui, então, em Seguinte. Vou estar enviando. Vamos, vamos, vamos. Vamos clicar aqui em Confirmar. Confirmar. E pronto, pessoal. É pendente. Já vai estar enviando e já que eu vou estar recebendo lá dentro da minha Coinbase Wallet. Beleza? Lembrando que essa missão aqui é na Coinbase Wallet. Pronto, pessoal. Já vibrou meu celular aqui, ó. Bonitinho. Já está aqui, ó. Você recebeu três Matix. Super rápido, super rápido. Vamos entrar dentro da carteira, ó lá. Ó, pessoal. Estando dentro da carteira aqui agora, vou atualizar. Beleza? Atualizado. E meu Matix está aqui, ó. Matix, três Matix. Bonitinho, bonitinho. Podemos voltar lá na missão. Clica novamente aqui em Navegador, onde aparecer a missão de vocês. Clica aqui em Mintar o pacote básico. Já sabemos o que tem que fazer. Vamos clicar aqui em Iniciar Missão. E vamos dar início a essa missão aqui. Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos clicar aqui em Connect. Já conectou só assim? Já conectou e já conectou na rede Polygon Matix. E conectou a carteira. Bonitinho, bonitinho. Joia, joia, joia. Agora nós vamos vir aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos clicar aqui em Mint. Clicar em Mint. Ó, um NFT free. É, Mint fee. Ó, a taxa para mintar isso aqui é três Matix mesmo. Não é nem mais a Merck não. Para mintar isso aqui, são três Matix. Beleza? Ah, não. O NFT custa três Matix. Estimativa de gás, 0.006. Então, total, vai ser isso aqui. Eu acho que vou ter que enviar mais um pouquinho de Matix ainda. Porque vai dar 3.0063. E eu não vou ter essa quantidade. O meu balanço aqui é menos. Então, vai ter que enviar 3.1 Matix. Vamos vir aqui então de novo. Clicar aqui em Enviar novamente. Colar endereço. Vamos ver se dá para enviar 0.1. 0.1. Não sei se dá para enviar. Então, Merreca. Vamos clicar aqui em Seguinte. Acho que vai dar para enviar sim. Vai lá. Ah, confirmar. Tem que enviar mais 0.1. Caramba, hein. Para conseguir concluir essa missão aqui. Pronto. Vamos voltar lá de novo. Vamos voltar. Ó, já vibrou aqui o meu celular. Já vibrou, já vibrou, já vibrou. Vou clicar aqui no... Cadê, cadê, cadê? Está aqui. Beleza. Cadê Matix aqui? Matix. Olha lá. 3.1. Agora vai. Nossa vida. Vamos clicar aqui em Navegador novamente. Vamos clicar aqui em Mint. Agora sim nós vamos ter taxa suficiente. Vou clicar aqui em Mint. Vamos, vamos, vamos. Aqui, ó. Comentário. Solicitação de Starter Pack. Alteração de ativo. Menos 3 Matix. Polo Starter. Endereço. Carteira usada. Rede Polygon Matix. Taxa de rede 0.01 centavo. Custo total 2 dólares e 42. Beleza? Então, pessoal, vai ser o seguinte aqui, ó. Nós vamos ganhar 15 dólares menos 2.42. 42, ok? Livre, livre, livre. Vamos ter aqui 12,58. Então, vamos colocar aqui de novo dólar hoje. 12,58. Vamos ver quanto vai dar livre aqui, ó. 12,58. Vamos ter livre de lucro ali 62 reais. Beleza? Falar isso aqui para vocês porque muitas pessoas falam, ah, não compensa, não sei o que. Quanto é de taxa? Quanto é de taxa? Está no vídeo certinho sobre as taxas. Vamos voltar lá então. Vamos clicar aqui em confirmar. Vou clicar aqui em confirmar. Vou colocar minha senha. Beleza. Congratulatemos. Você mentou. Ó, já vibrou. Acabou de vibrar. Vou arrastar para baixo aqui, ó. Belezinha, ó. Minhas transferências. 3 Matique. 0.1 Matique. Está aqui, ó. Você concluiu uma missão. Beleza? Joia, joia, joia. Vamos clicar aqui. Você completou a missão. Você completou a missão. Mint um pacote de base do NFT Pouso. Com sucesso. Enquanto espera pela recompensa. Acabou de vibrar de novo. Arrasta para baixo. Você recebeu aqui, ó. Você recebeu 213.00, né? Aqui, ó. 14 dólares e 99. Beleza? 14 dólares e 99. Foi o que nós ganhamos aqui de token 00. Então, vamos ver ele aqui na tela. Aqui, ó. Está aqui, ó. 00, 14 dólares e 99. E pronto. Já apareceu aqui, ó. Você conseguiu. Depositamos 215 tokens 00 na sua carteira por concluir a missão. Mint um, ó. Não envia esse token para a sua conta Coinbase. Olha para vocês verem que é interessante, ó. Não envia esse token para a sua conta Coinbase. A Coinbase não trabalha com 00 na rede Polygon Matik. A Coinbase não trabalha com 00 na rede Polygon Matik. Então, não consegue enviar para lá. Podemos fechar aqui. Fechou então, pessoal? Então, automaticamente já está aqui, ó. 15 dólares em token da 00. Que nem eu falei para vocês no começo do vídeo, pessoal. O token está listado aqui na Coinbase Exchange. E na Gatewall, ó. Na Gatewall o token está aqui. Beleza? Uniswap. Vamos clicar aqui na Gatewall para ver se eles aceitam a rede Polygon Matik. Ó. Vamos ver aqui, então, o 00. Vamos pesquisar o 00. Ó, 00 está aqui. Beleza? Moedas, moedas de tendência. Ó, rede. Ó, a Gatewall também não tem. A Gatewall também não tem a rede Polygon Matik. Então, não dá nem para mandar para a Coinbase, nem para a Gatewall. Não dá para mandar por enquanto, pessoal. Então, agora é fazer o quê? Aguardar. Aguardar aqui. Tem um outro lugar ali para a gente poder estar fazendo a troca. Dentro do aplicativo da Coinbase, pessoal, tem a opção aqui, ó. De troca. Beleza? Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Ó. Mostrar dentro aqui para vocês aqui. Seguinte. Vocês podem vir aqui no token 00. 00 tem aqui, ó. Troca. Beleza? Vocês podem estar trocando o token 00 por Matik. Ó, a rede Polygon Matik. Vocês podem vir aqui. No caso, vou colocar aqui, ó. 14 dólares e 90. Beleza? Eu tenho aqui, ó. 15 pontos. Valorizou um pouco o token aqui. Então, 14 dólares e 90. Vou trocar aqui de 00 para... Vamos vir aqui. Posso colocar aqui para Polygon Matik. Taxas baixas. A única diferença, pessoal, que está dando aqui uma troca meio diferente, meio estranha. Ó, de 211 para 2. Aqui, ó. Isso vai virar 2.68 Matik. E 2.68 Matik dá uma merreca, ó. 2.68. A paridade dele está meio estranha. Então, não compensa ainda fazer a troca do ativo aqui dentro. Não compensa. Porque vai virar muito pouco Matik aqui. Não vale fazer a troca aqui. Vamos esperar por enquanto. Importante, nós fizemos. Que é ganhar os tokens aqui. Depois, mais para frente, listagem. Daqui a pouco. Quem sabe, daqui a pouco, a Gate. Ou aceita a rede Polygon Matik. Ou então, a própria Coinbase aceita Polygon Matik. Ou até mesmo dentro aqui do aplicativo. Fica pareado melhor. Um preço mais, um preço mais, um preço melhor para a gente fazer a troca do 0,0 para a Matik. Fechou então? Mas no vídeo de hoje que nós tivemos aqui, como ganhar ali 15 dólares. 70 e quanto? 70 e esqueci já. 74.46 reais na nova missão da Coinbase. Fechou então, pessoal? O vídeo de hoje eu espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. É nóis. Um abraço. É nóis. E fui. E para quem não apareceu, pessoal, espera um pouquinho. Olha na tela inicial. Olha lá no navegador. Vai acompanhando se vai aparecer a missão ou não. E vocês têm que colocar também, pessoal, na balança se vale a pena para vocês ou não. Se vale a pena enviar aqueles três Matik lá para poder fazer essa tarefa e ganhar ali os 15 ou não. Beleza? O que eu sempre falo? Eu começo do vídeo de falo assim. Esse vídeo não é um vídeo de recomendação de investimento. Então, se for interessante para vocês, aí cada um toma a sua decisão e que seja uma ótima decisão de todo mundo. Fechou? Um abraço. Fui.